Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais um episódio do Juscast, o seu podcast aqui comigo no Jus21 e hoje o nosso episódio é especial, é um Juscast história, onde eu vou ter a grande honra, grande privilégio de conversar com meu amigo, meu compadre André Carneiro, para falar de um tema que ambos são apaixonados, nós vamos falar do período holandês aqui no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, a vinda de Maurício de Nassau, afinal, o que danado foi que os holandeses vieram fazer no Brasil, porque é que especificamente em Pernambuco e mais especificamente ainda em Recife, houve a instalação da Companhia das Índias Ocidentais, a criação da Mauritsstad, da Cidade Maurícia e muito outras coisas, esse podcast ficou legal demais e o comecinho dele deu um problema no som, a apresentação, a abertura, então a minha equipe pediu para eu regravar essa introdução, fez o corte e nós já vamos entrar direto no podcast, mas não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal do Jus21 se você não for inscrito e também de se inscrever no nosso canal de cortes e depois eu quero que você poste nos comentários do vídeo o que é que você achou, você gosta desse formato? Eu estou pensando em uma vez por mês nós termos um episódio especial aqui falando só sobre história, mas vai depender aí do feedback de vocês nos comentários, então bom podcast para todo mundo. Bem-vindo à nossa casa, né? Bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado pela recepção, é uma alegria para você estar aqui. O convite eu festejei, porque é sempre bom a gente resgatar uma parte do nosso início de trabalho, porque você sabe que a gente começou com um professor de história, o direito não foi a nossa primeira base, ele surge e a história é uma grande paixão. A história foi despertada desde a infância, é a minha atração maior na leitura e falar sobre a invasão holandesa... E nós já demos muita aula de história. Exatamente. Muito tempo atrás, muito antes das aulas online. Isso aí é uma alegria. Hoje vamos conversar sobre talvez um dos maiores momentos da história do Brasil, principalmente quando a gente envolve a questão do século XVI, século XVII, século XVIII no Brasil. Nós temos na invasão holandesa um marco significativo nesse Brasil que é hoje. A invasão holandesa é fruto do momento de ruptura que nós temos no mundo europeu, é um mundo que está saindo da Idade Média, nós temos um mercantilismo aparecendo e nós vemos na centralização política precoce de Portugal a expansão marítima. Mas é um Brasil em fase ainda inicial. Mas peraí, vamos... Vamos embora ordenar. Vamos devagar e vamos dar passos curtos, compadre. Vamos embora. Para a galera entender, você falou um ponto que eu acho que é fundamental, que é a expansão marítima portuguesa é fruto da precoce centralização do poder em Portugal. Para a galera que está nos acompanhando entender. A Europa na Baixa Idade Média, ela vivia basicamente estados de poder descentralizado. Você tem o feudalismo, a gente costuma dizer, chamar feudalismo como se fosse uma realidade só na Europa, mas não era. Você tem uma realidade do feudalismo na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Você tem uma realidade do feudalismo francês, italiano. Vou chamar alemão, embora não existisse o que a gente chama de Alemanha. Então, mas basicamente você tinha uma economia tendente a ser uma economia agrária, de poder descentralizado, onde mesmo existindo a figura dos reis, a Idade Média nunca deixou de ter a figura dos reis. Esses reis estavam diretamente vinculados aos senhores de terras, que a gente convencionou chamados senhores feudais, e essa descentralização política que existia era subjugada também ao único poder central, que era o poder da igreja, certo? O poder eclesiástico. Só que essa realidade de reis fracos, bispos fortes e senhores de terras, cada um mandando no seu pedaço, ela começa a mudar em Portugal, mas especificamente a partir do século XIV. Portugal é o primeiro Estado europeu, como nós conhecemos, a se unificar. Aí eu já lhe faço a primeira provocação. Por que Portugal se unificou antes do resto da Europa toda? Porque o que acontece? Nós temos lá atrás, em 711, mais especificamente, um grande comandante militar chamado Tarique. Ele conduz uma invasão muçulmana em terras portuguesas e espanholas. E qual um dos elementos que ajuda a uma unificação política? A guerra. Portugal, que estava dividido, como você falou, em vários pequenos territórios, ele precisa se unificar para conduzir uma luta contra o elemento invasor. Essa luta, ela dura séculos. A consolidação dessa expulsão, como você tão bem falou, no século XIV... Que é chamada Guerra de Reconvistas. Exatamente. Faz com que o poder político ganhe uma centralidade. Por que Portugal, ele parte na frente? Porque ele passa por esse processo prematuramente, coisa que muitos anos depois, a Espanha também vem nessa mesma esteira. Então, peraí, para o pessoal entender. Os muçulmanos saíram do Norte da África e eles eram chamados genericamente de Mouros. O termo Mouros não é um termo técnico, mas é um termo, vamos dizer assim, coloquial. O termo Mouros, ao pé da letra, ele era mais utilizado para os piratas muçulmanos que atuavam no Mediterrâneo. Isso, mas aí os portugueses convencionaram todo muçulmano de Mouros. Na verdade, os portugueses chamam todos os árabes, porque nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Mas então, os ditos Mouros saem do Norte da África e invadem a Península Ibérica, Portugal e na Espanha. E Portugal, a partir do século VIII, começa a tentar lutar para expulsar esses Mouros, confere? Exatamente. E aí, um desses pequenos núcleos de poder que existiam em Portugal, que era o condado portugalense, ele meio que assume a liderança militar nessa expansão, é isso? Exatamente. Então, essa expansão dos Mouros é o que facilita a unificação do Estado português. Exato. E também facilita o processo de busca do oceano. Porque o que acontece? Portugal, ele tem o privilégio geográfico. Ele está às margens do Mediterrâneo e conectado ao Oceano Atlântico. Mas ele também tem, com a invasão muçulmana, a tecnologia e o conhecimento da ciência e da filosofia chegando. Até por causa da Escola de Sagres, né? Exatamente. Ou seja, o português, ele é vocacionado ao oceano. A caravela portuguesa, que vem a se abrigar no Brasil nessas buscas, ela é uma junção de inúmeras tecnologias. Você observa, na imagem de um navio de uma caravela, a vela grega, que é aquela vela quadrada, e você observa a vela latina, que é uma vela que é criada na Itália. Ele consegue juntar e produzir um navio que seja capaz de suportar o oceano. Mas você me permite falar de você? Ah, claro. Você disse que ele é vocacionado. Eu acho que ele não é vocacionado, não. Acho que com a Guerra de Reconquista ele não tinha opção. Porque se você olhar, Portugal é uma tripla. É uma necessidade também. Portugal é uma tripla, ele está ali. É a Espanha de um lado. Tanto que se você estiver no porto, se a gente já fez essa viagem, você já fez essa viagem. Você pode chegar na Espanha, é um pulo, não é? Exatamente. Então, ele é uma tripla que tem o mar de um lado, do outro lado a Espanha e abaixo o Mediterrâneo. E quando Portugal se reunificou, ele ficou literalmente ilhado. Porque os muçulmanos ainda estavam na Espanha, os muçulmanos dominavam o Mediterrâneo e estavam em guerra com as cidades italianas, certo? E com os ducados também da igreja, de casa da igreja, para ver quem ia ficar com o Mediterrâneo. Só sobrou para Portugal o mar. Então, você tinha um país saído de uma guerra, onde grande parte das produções das plantações estavam destruídas e ele tinha que buscar o mar. Então, é necessidade, não é? Exatamente. E ainda tem outra coisa. Ele tem a vocação do espaço, mas ele tem a necessidade. E aí entra aquela frase que a gente aprende desde criança. A necessidade faz o homem. E o único jeito dele, como não dava para passar pelo Mediterrâneo, era assim, para navegar a África. E outra, acrescentando o que você colocou, também não existia produção de metais preciosos. A terra portuguesa não tem a vastidão do ouro ou da prata ou de algo que pudesse ser rentável no processo de comércio. Ou seja, ele parte para o oceano com o objetivo, ser um mercador. E ele consegue. Ele consegue. Então, trazendo para a nossa temática, o que é que nós temos? Essa chegada do elemento português ao Brasil, nós temos uma fase inicial de escanteamento, porque a busca pelas especiarias no Oriente era muito mais rentável. E você vê também, ao mesmo tempo, uma pressão gigantesca no mundo português. Porque, imagine, eu tenho uma população pequena, eu tenho um país ainda que está começando nesse processo de organização. Para acabar com as casas, teve um terremoto ainda, né? Consegui, consegui ocupar todo esse espaço. Ele precisava, de alguma forma, proteger o território. E as expedições de proteção... É tanto, Carleiro, que a ocupação do Brasil por Portugal não foi feita por Estado português, foi feita por parceria público-privada, né? Exatamente. Ele delegou a responsabilidade, atrelando a ideia de que aquele que para cá viesse, ele fosse um protetor do território em nome da coroa. E quase ninguém fez isso. Exato. Só Pernambuco, São José. É um investimento enlouquecedor, Javão. Porque, hoje, nós observamos o espaço urbanizado. Mas o que existia aqui? Floresta, doenças tropicais e indígenas que eram seres desconhecidos do homem europeu. Se a gente parar para pensar, esse homem que veio para este Brasil, ele é muito mais do que um desbravador. É quase um ato de insanidade e de coragem. Eu chamo de desesperança. Porque eu acho que quem vinha para cá já não tinha esperança de mais nada. Era tipo, ou dá certo ou dá certo. É tanto que o termo brasileiro é pejorativo, né? Exatamente. Quem vinha para cá... Chegar aqui, Portugal tem um problema sério. Porque ele precisa pensar algo que pudesse produzir, com as limitações geográficas e climáticas do território que ele conquistava. Ele precisava de mão de obra. Não era possível ser uma cultura que tivesse uma baixa produtividade e que fosse um produto aceito na Europa e que tivesse rentabilidade. Ou seja, o Brasil não tinha isso. E ainda tem um detalhe. O elemento português, ele precisava entender o que precisava produzir. Ele precisava ter um conhecimento. Aí ele coloca a cana. Mas peraí, compadre, que a gente está indo muito rápido. Vamos com pequenos passos. A gente falou que Portugal se unificou, a gente explicou os motivos. Só que muita gente que está nos acompanhando em casa vai dizer, mas peraí, mas também teve guerra de reconquista na Espanha. Então, se os dois estavam em guerra, embora na Espanha tenha demorado mais até por causa do tamanho da Espanha, por que Portugal se unificou primeiro? Vamos lá. Portugal tinha um condado que se destacava, que era o condado portugalense. E em torno desse condado, as forças militares se uniam, inclusive dando o primeiro núcleo de poder central em Portugal, que é a Dinastia de Avis. Exato. Você fez referência à Escola de Sagres, para que o pessoal entenda. A Escola de Sagres, embora o nome seja Escola de Sagres, não é um prédio, não é uma faculdade. A Escola de Sagres foi um projeto político, onde você, a partir do porto de Sagres, você dava vantagens econômicas para que armadores, cartógrafos, médicos, estudiosos lá se instalassem. É como se a gente chegasse aqui no porto do Recife e fizesse uma comparação do B1BAL com o porto digital do Recife. O governo deu uma série de incentivos para empresas de tecnologia se instalarem no porto do Recife. Então, em Portugal, foi mais fácil a unificação, ou menos difícil, porque você tinha um núcleo de poder. E daí veio a Dinastia de Avis. Já na Espanha, você tinha quatro núcleos de poder brigando entre si e brigando contra os morros. Navarra, Castela, Leão e Aragão. Somente depois que os morros foram expulsos e Navarra, Castela, Leão e Aragão conseguiram se unir por laços familiares... O casamento de Isabel de Castela. ...de Isabel de Castela com o Fernando de Aragão, é que você consegue ter essa unificação. E Granada ainda estava em guerra. Exato. Então, por isso que demorou mais. E outro ponto que eu acho que vale a pena destacar para o pessoal... Situar. Situar é o seguinte. Quando a gente diz no começo que o Brasil não tinha nada a oferecer, André falou que Portugal tinha um grande problema de gente. Isso. Então, e ele não tinha ouro, não tinha nada. Portugal foi atrás do que era valioso e que ele podia trazer, já que ele se lançou aos mares, que eram as ditas especiarias. Especiarias, as pessoas falam em pundimentos. Ah, isso porque é especiaria. Pimenta não é só isso. Especiaria seria o AliExpress e a Shopee da época. Entendeu? Hoje, a gente olha para a Ásia, para os grandes centros produtores e pensa no AliExpress, na Shopee. Na época, o AliExpress e a Shopee eram especiarias. Eles vinham desde seda, que era um produto extremamente caro, passando por pinturas, passando por perfum, tudo. E Portugal meio que foi o mercado livre da época. Portugal se tornou o mercado livre. É como se Portugal, na época, fosse mercado livre, Shopee e AliExpress. Então, dava mais dinheiro para Portugal. Portugal fazia-se com navegação do Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, e ir em busca dessas especiarias, já que não dava para passar pelo Mediterrâneo, do que vir para o Brasil. Porque no Brasil, o que foi que ele achou? Pau Brasil. E qual era a vantagem do Pau Brasil? Tintura. Mas ele conseguia tintura bem mais barata em outros clãs da Europa. Então, só para a gente contextualizar. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente vê o passar do século XVI, você começa a ver o investimento, investimento, não do governo português, como você tão bem falou, mas de elementos investidores que vieram com seus lotes de terras, vieram ocupar, que tinham obrigações militares, dispostos a investir. E como você destacou agora há pouco, pouquíssimos investimentos vieram a ter algum tipo de sucesso. Só Pernambuco e São Vicente. E num grau muito mais baixo, a capitania próxima a Idelso. São Vicente seria São Paulo. São Paulo, exatamente. E qual foi a opção desses investidores? O plantio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é um elemento nocivo para quem produz, porque ela não alimenta. E ela é uma planta egoísta. Ela não interage com nada. Você, quando planta milho no sertão, que espera a chuva de maço, você planta junto com o feijão. A cana, ela exclui qualquer outro produto da proximidade. E ela não alimenta ninguém. Era possível produzir e era possível transportar, porque precisava ter o cuidado do transporte, senão a mercadoria estragava. Sendo que, para se plantar esse cana-de-açúcar, era necessário mão de obra. E era necessário derrubar a mata também. E não tinha nenhum europeu que quisesse vir para cá para fazer esse trabalho braçal no cana-de-açúcar. Ele não queria trabalhar feito um escravo. E aí entra o africano. O africano é trazido para o Brasil, ele é retirado da África, ele é escravizado dentro de um processo também comercial. A coroa portuguesa, através de concessões, lucrou muito com o tráfico negreiro. E esse tráfico negreiro, Giovanni, vem de quase todas as regiões da África. Só lembrando que o tráfico negreiro já existia antes de Portugal e era feito pelos próprios africanos. Exatamente. Porque o português não tinha capacidade logística, bélica, de ingressar nesse continente desconhecido, vasto, e capturar. O português só transportava, né? Ele negociava com tribos rivais a captura. E ele transportava. Tanto é que as fortificações portuguesas são todas litorâneas. Você vai ver africanos sendo retirados da África Ocidental, dessa margem atlântica, e da margem oriental. Quando nós pensamos em Pernambuco, boa parte desse tráfico negreiro, ele veio muito da região de Angola e Nebissal, que eram áreas mais agrícolas. E quando nós observamos esse tráfico negreiro mais à frente, por exemplo, para as regiões de Salvador, que foi outro grande centro na fase inicial da comandação que recebeu muitos africanos, nós temos mais uma massa de africanos vindo da África Oriental. Por que nós temos em Salvador, talvez, o epicentro das grandes revoltas africanas? Porque esse africano específico, ele vem de áreas de guerra. E esses africanos da África Oriental, quando você pega a região do Chifre, da África, muitos deles são islamizados. Eles já têm uma religião muçulmana, já descem daqueles navios alfabetizados. O africano que chega em Salvador, ele faz parte de uma nobreza bélica. Ou seja, a resistência... É tanto que se você pegar, por exemplo, hoje, um cortejo de maracatu, é uma representação teatral, vamos dizer disso, né? Exatamente. Ou seja, todo o continente africano, praticamente, ele tem no Brasil representações. O André, mas a gente precisa destacar uma coisa que, às vezes, são verdades difíceis de serem engolidas. A historiografia oficial, ela passa a ideia de que o europeu chegou na África, adentrou o território, escravizou o africano, botou no navio e trouxe. Quando eu falo europeu, porque você teve tráfico de escravo de Portugal, você teve tráfico de escravo da Inglaterra, da Holanda, em menor escala, mas teve. Exato. Só que, na verdade, não foi isso. O europeu, ele chegou para adentrar num comércio que já existia, o comércio de escravos africanos, ele já era consolidado, inclusive, para o mundo muçulmano. Você tem escravos africanos que são negociados em portos dominados pelos muçulmanos. Você tem escravos africanos que eram usados dentro do próprio continente africano, escravos por guerra, principalmente, de captura. E os portugueses chegaram e começaram a trazê-los para cá, porque, apesar de mão de obra. Mas eu vou lhe fazer duas provocações. E a primeira provocação é a seguinte. Mas por que é que Portugal... Não era mais fácil Portugal permitir um sistema de escravização dos indígenas ou o sistema que os espanhóis usaram das encomiendas? Por que não usar a força de trabalho nativa aqui? Eu sei a resposta, mas eu estou jogando para você que eu gosto é da polêmica. Vamos dividir em duas partes. Por que Portugal não usou a mão de obra indígena? Ou porque ele não tentou aplicar o mesmo modelo que os espanhóis aplicaram na região que era dos aztecas ou região dos índios? Principalmente a América Central. Pronto, vamos lá. Quando eu observo a América Central e eu vou para a base do Império Azteca, eu tenho uma estrutura nativa, indígena e hierarquizada. Eu tenho uma alta nobreza naquela região do México. Montezuma talvez seja a maior expressão histórica dessa questão. Estruturas hierarquizadas, por mais complexo que seja, muitas vezes elas são mais fáceis de dominar. Se aquele invasor consegue se colocar no lugar desta nobreza, desta governança, nesse pico de pirâmide, o sistema, na maioria das vezes, desaba. Quando você tem Hernán Cortés chegando logo no início do século XVI, que desembarca com um grupo diminuto de homens e vai enfrentar um melhor exército, digamos assim, que existia na América, que são os aztecas, imagine que Tenochtitlán, Jovan, ele tem mais de um milhão de habitantes. Se você pegar... Tenochtitlán, para quem não sabe, é a capital do mundo azteca antigo. Bom, se você pegar Servilha, que era uma das maiores cidades europeias, ela mal chegava a 500 mil habitantes. É, metade da população. Imagine no século XVI, você chegar em uma cidade com um milhão de habitantes. E uma cidade urbanizada, não era... E outra, um milhão de habitantes, com sistema de Correios, com baita tribo guerreira que dominava o que tinha ao redor. O que foi que Cortês fez a grande sacada de Cortês? Ele construiu um sistema de alianças com essas tribos escravizadas e partir para a luta. Você pode falar da questão da doença, que ela se fez presente e que o Europeu trouxe. Você pode falar das novas tecnologias, porque o indígena, ele estava vendo pela primeira vez um ser com duas cabeças, quatro patas, doze braços e que se separavam e permaneciam vivos. Ou seja, um homem em cima de um cavalo. E um pau de fogo era o... Exato. Ele estava vendo pela primeira vez alguém com os cabelos da cor do sol. É como se nós estivéssemos recebendo agora um ser do outro planeta. Tudo isso teve influência. Então, quer dizer que a Espanha não tinha como implementar a escravidão, porque a Espanha prometeu a quem já era escravo... Ele tem, o espanhol tem a dificuldade da guerra, todos têm, mas ele tem a facilidade de encontrar um sistema realizado. Já no Brasil não tinha isso. Quando o português chega, a melhor forma que eu tenho de tentar exemplificar é dizer o seguinte. Imagine esse espaço aqui nosso. Nós estamos cercados de átomos. A vida do indígena, com seus mais de seis milhões de indígenas, oito milhões, seja lá quanto for, é como se fosse um átomo em movimento. O indígena do Império Azteca, o indígena do Império Inca, ele já tem um processo de sedentarização. Ele já está fixado à terra. Ele já domina a agricultura. Os aztecas, eles conseguiam produzir milho para mais de um milhão de habitantes. Os aztecas tinham correu em banco. Inclusive, um detalhe, eles produziam tanto, que esse milho azteca não é feito nosso, é de quatro, cinco vagens. O indígena brasileiro está num processo. Ele planta a mandioca, mas essa terra esgota em três anos. Ele não conhece, e aí eu talvez esteja sendo muito duro, ele ainda não está familiarizado com o processo de adubação. Ele não tem uma hierarquia constituída também. Eu não tenho vaca, eu não tenho cavalo aqui para adubar a terra. Embora os aztecas também não tivessem e usassem pássaros. Isso fazia com que, se a terra esgota, eu tenha que migrar. Por isso, essas lutas indígenas aqui no Brasil eram de alta fricção. O português chegou aqui e encontrou beligerância. Ele encontrou uma cultura muito plural e ele não encontrou uma estrutura dominante para ele combater. Mas você não acha, compadre, que tem também o componente econômico? Porque, assim, a Espanha não estava no mercado negreiro. Ela não estava envolvida diretamente nos lucros que o comércio negreiro trazia. Então, não fazia sentido para ela estimular a escravidão numa área onde ela não ia lucrar com essa escravidão. Já Portugal, se Portugal permitisse a escravidão do indígena, ele estava permitindo um desenvolvimento de uma economia autotônea, que não é bom para nenhuma metrópole. E aí volta aquela frase que eu apliquei agora há pouco, uma das primeiras provocações. A necessidade, se faz o homem, a necessidade também faz o Estado. A Espanha percebe que esse comércio negreiro não era para ela. Isso, até porque o território espanhol era muito mais vasto e plural do que o português. Exatamente. Essa diferenciação passa também por isso. Ou seja, estão próximos geograficamente, mas eles combateram em uma dinâmica diferente. O processo de conquista foi em um teatro operacional diferente. E aí você falou que eles trouxeram a mão de obra escrava para cá. Eu acho que depois a gente pode até fazer um podcast só sobre essa vinda do escravo, porque é muito plural. Você tem diversas matizes africanas aqui. Você tem desde africanos islamizados, até africanos politeístas. Exatamente. Você tem bantos, enfim, você tem uma série de denominações que vale a pena um podcast para isso. Mas começaram a plantar cana-de-açúcar, certo? Nas áreas vitorâneas. Você falou que a cana-de-açúcar não alimenta. Isso vai gerar com o tempo um processo de interiorização com a pecuária, porque não vale a pena você criar gado em área de cana-de-açúcar, porque você precisa ter pasto. E o próprio governo proibir. É, e você tem que estar de comer esse povo. Então, você começa a empurrar a colonização para o interior com a pecuária. Aqui na zona da mata pernambucana, você planta cana-de-açúcar quando você quiser, mas se você for para o sertão, você não planta. Já no sertão, você cria gado. Então, vai ter um processo de interiorização. E como é que os holandeses entram nesse cenário? Porque a gente está falando da formação de Portugal, a gente está falando da cana-de-açúcar, está falando que Portugal estava dominando o tráfico negreiro para cá, para explodir o da cana-de-açúcar. Mas onde é que entra? Quando é que os holandeses... Espera aí. Começa a surgir os holandeses. É. Que, na verdade, até usar o termo holandês é tecnicamente incorreto. Incorreto seria países baixos. Mas vamos chamar de Holanda aí para todo mundo entender. Vê o seguinte, Giovanni. Eu vou usar um exemplo contemporâneo. Quando uma empresa começa um processo de expansão e ela percebe que não tem pernas, mas ela deseja alcançar esse mercado de alguma forma, ela busca parceria. Isso. Parceria, parceria. Os mercadores portugueses, eles não conseguiam dar conta dessa vastidão marítima. Era muita coisa, porque eu tenho conexões com o Ocidente, eu tenho conexões com a América, e eu tenho produtos migrando de uma parte à outra. E eles também começam a passar por dificuldades financeiras. Como você bem falou agora há pouco, ora, o processo de economização do Brasil, ele passou por terceirizar para investidores ocuparem a terra. Eles começam a buscar parcerias. E os holandeses, naquele momento, é um grande centro econômico. Lembre-se que eu tenho, naquela parte da Europa, muitas mudanças acontecendo, inclusive no aspecto religioso. você vai ter Portugal numa base cristã, você tem a Espanha numa base cristã, você vê a França passando por uma convulsão muito grande nesse aspecto. Na verdade, já tem a luta contra os hominólogos. Você vê aquele território onde hoje é a Alemanha também. E a Holanda era um porto seguro para uma pluralidade de pessoas. Judeus, protestantes, católicos. E ela tinha uma capacidade mercantil de investimento. A manufatura holandesa... Até porque parte da antiga liga ranciática, o rança teotônica virou... Exatamente. E o que acontece? Os holandeses tinham uma manufatura que produziam as peças dos engenhos. E, além disso, embarcações para fazer essas navegações. Portugal começa a entregar esse transporte da cana do açúcar para a Europa e a distribuição para os comerciantes holandeses. Ou seja, o holandês... O refino do açúcar era feito na Holanda. Exatamente. Que é o produto manufaturado dá mais dinheiro do que o produto inaventurado. Transporte, refino, distribuição e produção dos produtos que são necessários aos engenhos. Toda a parte de ferragem. Ou seja... Fora que açúcar era caro pra caramba, né? Exatamente. Giovanni, quando a gente pensa a questão do açúcar que a gente encontra no mercado hoje, era tão caro que nas grandes festas da nobreza uma escultura de açúcar era colocada na parte central do banquete e o dono da festa distribuía pedaços para as pessoas mais importantes. É tão grande o preço do açúcar que as pessoas mais ricas deixavam em seu testamento tantos quilos, tantas sacas de açúcar de tanto que ela representava. Nessa perspectiva, o que acontece? O que eu quero dizer na minha síntese é o holandês conhecia o nosso território. E um detalhe, o seu amigo da perspectiva de Estado, o seu aliado na perspectiva de Estado, anos depois pode virar seu inimigo. Que foi o que aconteceu quando veio a União Ibérica. E quando você faz a leitura da arte da guerra, Sun Tzu chega e diz que as coisas principais no processo da guerra é conhecer o território. Os holandeses, eles levaram para morar na Holanda muitos indígenas da maioria das regiões para eles entenderem a cultura, para eles conhecerem um pouco mais do interior do Brasil. Os holandeses fizeram um vasto mapeamento de todo o litoral brasileiro. Por quê? Porque se você não conhece onde a sua embarcação vai passar, o naufrágio vem. Até, inclusive, as primeiras cartas náuticas e as primeiras projeções cartográficas mais precisas do nosso território não são portugueses. As primeiras são portuguesas, mas as mais detalhadas são holandeses. Aí o que acontece? Portugal tem um grande aliado e isso foi rentável para as duas partes. Na minha perspectiva, do ponto de vista econômico, mais para os holandeses. E aí tem uma coisa do seguinte, o aliado de hoje pode ser seu inimigo. E, às vezes, as interpéries acontecem. Quando dá 1578, o monarca português, Dom Sebastião, morre na batalha de Alcácer-Quibir. Ou, em alguns livros, desaparece na batalha de Alcácer-Quibir. Dom Sebastião era considerado desejado porque, durante a sua gestação, o pai vem a falecer. Portugal entrou em oração, aguardando o nascimento de Dom Sebastião. Toda noite tinha nas igrejas portuguesas mulheres rezando para que fosse um filho homem. E outra coisa, nascer-se vivo era a primeira a aprender. Homem saudável. E saudável, homem. Nascer-se vivo e que fosse homem. Quando ele nasce, não é à toa que ele é conhecido em toda a pátria como desejado. Mas Dom Sebastião, e aí eu não sei por que carga as datas, ele resolve, com 20 e poucos anos, combater os mouros no norte da África. Ele foi duramente questionado por determinados setores da nobreza portuguesa. É por incrível que pareça... Só posso fazer um recorte? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque, assim, Dom Sebastião, desde o dia que ele nasceu, Portugal depostou todas as esperanças nele. E um rei que nutre esperança, ele tem que ser militar. Ele tem que ser militar. A gente aprendeu isso desde Alexandre o Grande da Macedônia, entendeu? Então, o menino ali com oito anos de idade, todo mundo olhava para ele e dizia, bicho, você é o general das trocas portuguesas. Então, era natural que ele crescesse com essa ideia do combate, né? E pegando um ponto, essa reflexão, Giovanni, os confessores dos reis portugueses, eles são jesuítas. E a companhia de Jesus, ele tem uma hierarquia militar por natureza. É a mais hierárquica e militarizada das ordens religiosas deste período. É tanto que o nome é Companhia dos Padres Jesuítas, acompanha no sentido a origem militar do tempo. E um detalhe, os jesuítas são duríssimos na evangelização, mas como confessores dos nobres, eles são extremamente brandos. Eles são extremamente brandos. Eu diria que eles são habilidosos. É, são políticos. São políticos. Aí, resultado, Dom Sebastião parte para uma batalha, quando o fragmentado e destruído o exército, aqueles que sobreviveram àquela dura batalha, eles retornam, cadê ele? Quem vai dizer que o rei morreu? E não tinha corpo, né? Aí, inclusive... E aí surge o mito do sebastianismo. Isso. Que é um negócio que foi tão, tão forte em português, esse mito do sebastianismo, que no século XIX, tinha gente se matando no Brasil, na pedra do reino, esperando a volta do Dom Sebastião. Mas... O discurso tem um poema, não sei se a partir, chamado Dandara, eu acho, a Dandara, que coloca a questão que ele estava encoberto no reino do rei Arthur, e que voltaria após mil anos para salvar Portugal e por aí vai. Mas o fato é... Ele morreu e não tinha sucessor. Ele não tinha sucessor. Portugal vai buscar quem é o herdeiro, o monarca, vai ser um tio-avô, padre, com 78, era 72 anos de idade... Muito mal visto, porque não era jesuíta. Que largou a batida, governou dois anos e morreu. Existiam vários possíveis futuros reis no mundo português. Mas aí vai se buscar... E aí... Mas a alinhagem mais próxima era espanhola. Exatamente. Era Felipe II da Espanha. Que é o Felipe II da Espanha, que você tem a União Ibérica, ele passa a ser o rei dos dois países. A União Ibérica, pessoal, é a junção do trono espanhol e do trono português com a coroação de Felipe II, que já era rei da Espanha também, a coroação em síndrome como rei português. E ele é Felipe II na Espanha, mas ele é conhecido com Felipe I em Portugal. Em Portugal. Só que tem um problema, a Espanha estava em guerra com a Holanda. E aí? Exatamente. Ou seja, Felipe diz, olha, continua na administração, mas tem uma coisa. Com a Holanda, ninguém negocia. E isso colocou uma responsabilidade na Holanda. Porque ele proibiu o comércio do açúcar holandês. Imagina, os comerciantes holandeses, eles tinham duas opções. Ou partir para uma outra área e começar tudo de novo. Ou invadir onde eles investiram e assumir o processo. eles escolhem essa segunda opção. E eu tenho uma frase de um cara do século XIX, que é um general cristiano chamado Múltiker. Eu acho fantástica essa frase e ajuda a gente a repetir não só a guerra, mas também a vida. Ele diz, olha, nenhum planejamento sobrevive a cinco minutos num campo de batalha. complementando o monte que a minha fala ou o meu sentimento é o seguinte, nenhum planejamento realmente sobrevive a cinco minutos das farpas de uma guerra. Mas sem o planejamento não é possível nem começar a guerra. Resultado, se nós observamos o planejamento holandês em relação tanto da invasão a Salvador em 1624 e ao mote do nosso podcast, que é a invasão em Pernambuco em 1630, ele é extremamente detalhado, Giovanni. As cartas de maré, imagine, as cartas de maré, todos os comandantes de embarcação ele tinha. As cartas de orientação, cada um partiu com quatro para serem abertas em determinados pontos da viagem para garantir o sigilo bélico. Mas me pergunte por que eu acho que isso acontecia? E aí? Porque, é porque tinha capital privado. Porque se fosse só capital público, você não teria chegado a esse nível de preciosinho. Uma empresa privada faz de tudo para não ter prejuízo. E a gente tem que lembrar que, na verdade, quando a gente fala, como eu disse, o termo holandês, o termo holandês, é um termo, vamos dizer assim, vulgado no sentido de comum. Mas, quem estava realmente nessa empreitada era como se fosse hoje uma sociedade de economia mista. você tinha a Companhia das Índias Ocidentais, a West Indies Company, a Companhia das Índias Ocidentais que tinha capital público e investimento privado. Então, o dinheiro que financiou a vida dos holandeses para cá era muito mais privado do que público. E a empresa privada tem uma residência muito menor a prejuízo do que o Estado. e assim, o Estado holandês chegou para a Companhia das Índias Ocidentais e disse, eu vou ajudar vocês a desenvolver uma nova área de produção de cana-de-açúcar, que foi as Antilhas. Só que, para você criar uma sistemática de produção de cana-de-açúcar que consiga suplantar, principalmente o Nordeste brasileiro, você leva 20 anos. E, enquanto isso, os caras têm que continuar ganhando dinheiro. E qual era a contrapartida que a West Indie acompanhava? Ela ia preparar os navios, inclusive tinha muitos navios que nem eram holandeses, tinha muitos comandantes que nem eram holandeses, e tinha comandante, por exemplo, francês, que veio para cá, em Salvador mesmo, porque um dos primeiros que embarcaram era francês. E eles disseram, já que a gente está gastando, a gente vai gastar para ter a garantia de não ter prejuízo. Então, a minha teoria, enquanto historiador, historiador fraco que eu não sou há mais de 20 anos, é que só foi tão bem planejado porque era dinheiro privado. Se fosse dinheiro público, com todo respeito, era mais nas coxas. E mesmo sendo tão bem planejado, eles se esqueceram de algumas coisinhas básicas. Por exemplo, quando eles invadiram Olinda, eles se esqueceram que em Olinda não tinha água. Lá em cima, né? Quando eles invadiram Salvador, eles se esqueceram que em Salvador tinha parte alta e parte baixa. Então, essa é a minha teoria. O Beto faz o recorte que isso aí vai para o recorte, provavelmente. Fantástico, eu concordo plenamente. E o capital privado, ele precisa ser bem investido. E outra coisa, foram duas invasões. Se você quebra a cara na primeira, você perdeu dinheiro, você vai caprichar muito mais na segunda, porque os recursos diminuem. A invasão a Salvador em 1624 foi, do ponto de vista econômico, um grande fiasco. Eles conseguem tomar a cidade de Salvador gastando uma tarde, uma noite. Que militarmente é um sucesso. Exatamente. Graças não só ao seu planejamento, à sua competência, mas graças também à incompetência de quem estava aqui. A rivalidade, a discussão entre o Estado e a Igreja favoreceu o desmonte da resistência inicial. Agora, após invadir, eles encontraram verdadeiros pesadelos do ponto de vista militar. É porque ele não estava a passear de Salvador. É, porque ele encontrou uma coisa que ele não conhecia. A guerra de guerrilha Brasil. Guerra de guerrilha, mangue, mosquito e uma geografia que isolava dentro de Salvador. Os grupos de resistência estavam a seis quilômetros. Se você quiser fazer uma leitura sobre um detalhamento daquilo ali, a melhor pessoa para a gente ler é Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira fala que as pessoas que lutaram contra os holandeses em Salvador, eles tinham o céu como teto, eles tinham o chão como cama, que eles viviam da farinha da guerra, ou seja, o que encontrava pelo caminho e que eles tinham, aquele que lutava com as armas, ele tinha dois tiros para executar com o arcabuz, aquela arma que tem em torno de cinco quilos e tal, para atirar. E o que é que ele fazia quando acabava os dois tiros? Ele ficava fingindo, Giovanni. Ele ficava empunhando a arma para que o holandês não percebesse a sua pobreza. Eu estou usando a expressão do Padre Antônio Vieira. Inclusive, Padre Antônio Vieira, que é mais conhecido pelo sermão de Santo Antônio aos Peixes, tem relatos fantásticos da invasão holandesa. Os meninos vão botar em tela em algum lugar. E o que acontece? Eles precisavam matar um holandês para pegar a pólvora para conseguir ter munição. Para matar os holandeses. E um detalhe, aquele arcabuz furava praticamente todos os tipos de armaduras daquela época. E outro, André, os holandeses vinham de armadura com mangue. É. É que aqui para nós não é uma burrice, porque burrice é se você soubesse e fizesse. Mas é um desconhecimento militar. E sem contar o seguinte, ele enfrentou a pólvora, mas ele enfrentou os índios frecheiros. Tem relatos do século XVI e XVII colocando o seguinte, o arco indígena brasileiro ele é mais difícil de vergar para tirar uma flecha do que os arcos ingleses. Ou seja, o inglês normal não conseguir puxar aquele arco. Eu já vi um estudo de balista, que não existe balista para o pessoal fazer uma comparação, que a força em joules de penetração da flecha disparada pelos nativos em Salvador era maior do que a força de penetração da bola de chumbo disparada. Por quê? Porque como as armas não eram de alma raiada, eram de alma lisa e era assim uma boca muito grande, a pólvora... Como é que funciona o princípio da arma de fogo? Você queima o propelente, ele expande o gás e o gás vai exercer força sobre a arma. Como o cano era mais largo para não estourar, essa força já se dissipava na saída. E como não tinha a alma raiada, então você saia de todo jeito. Quando ele chocava com o alvo, a força em joules produzida, além de a presença ser menor, era menor. Já a flecha, não, a flecha era extremamente precisa, porque ela tinha os estabilizadores atrás, e a força que ela dirigiu ao alvo, mesmo se ela não rompesse a armadura, o impacto tirava o combatente da área do Senado de Guerra. E a gente pode ampliar? Vê o seguinte, esse arcabuz... Militar é você, o arcabuz, eu estou usando a expressão francesa, mas no mundo português é chamado de espingarda. Esse arcabuz, ele tem um alcance teórico de 800 metros, mas nenhum militar atirava para essa distância. Por quê? No máximo a 150, e ele não tinha garantia de nenhuma precisão, mesmo diante de uma falange formada. Ela tinha uma capacidade de perfuração porque é um projetil de chumbo de mais ou menos 15 a 20 milímetros, mas mesmo assim essa flecha indígena é mais potente e além da força que você também falou, existe a precisão do indígena. Aquele cara, ele não aprendeu, o homem que aprendeu a usar um arcabuz, ele precisou se tornar homem porque senão ele não segurava o recuo daquela arma. Um tiro de fuzil não é nada, um tiro de 12 não é nada diante daquela arma. Se a pessoa quiser ter uma noção, vá no interior numa festa que tenha bacamarte e atirem com bacanate. Você já viu algum bacamarteiro colocar um bacamarte no ombro? Não coloca porque senão vai voar isso aqui. Ou ele atira assim ou no chão. O indígena começou a andar com um arciflecha. Ele produz o arciflecha. Aquilo ali é como se fosse a sua roupa. E outra, compadre, aquela história. Se botar eu e você no sertão para combater um cara que chegou da Inglaterra, ele armado, a gente desarmado, a gente tem vantagem. Exatamente. Ele conhece o território e só para ilustrar a questão da precisão, não faz parte da nossa fala, mas está no contexto temporal. Quando teve no Rio de Janeiro as guerras, Estácio de Sá, que é nome de escola de samba, se eu não me engano, ele foi combater contra os emboabas, tal, tal, tal. Estácio de Sá usava armadura e ele usava elbo, que não era muito comum. A flechada que matou o Estácio de Sá foi entre os olhos, por aí a gente tira o que era o indígena tirando flechas. O holandês ele viu inferno. Aí os holandeses se lascaram em Salvador, pegaram os pães de bunda dele e foram embora. Aí disseram, agora nós vamos para Pernambuco e resolveram que ocupar, é bom que se diga também que na época, Recife não era o centro mais importante. O centro mais importante era Olinda, que fica aqui a oito quilômetros do Recife. Eles resolveram em Paulo ainda. E aí teve um equívoco, eles invaderam Salvador por um equívoco. A lógica militar europeia daquele período é, eu tomo a capital, o resto tomba. O que não valia O que não acontecia para a América. Tudo continua funcionando se ele tomasse Salvador. Eles são expulsos um ano depois, eles perdem um capital gigantesco. Em 1627, aí eles se recuperam porque um coçário chamado Peyton Reim que chegou a invadir Salvador duas vezes. Pegou navios espanhóis carregados de ouro. Ele consegue apreender os navios espanhóis de prata na Baía de Matanzas. De prata, não era de ouro, é de prata. De Matanzas. E isso faz com que a companhia de comércio se recupere. Para tu ter uma ideia como esse pirata deu lucro, ele só com essa investida recuperou todo o prejuízo que os holandeses tiveram em Salvador. E capitalizou para Recife. E capitalizou tanto que a maior esquadra já formada no mundo do século XVI e XVII foi a invasão à cidade do Recife. ao povoado de Recife. Foram 50 navios. Imagine o que é você transportar 8 mil soldados soldados, não estou tirando nem marinheiros, para uma travessia atlântica que durava aproximadamente, no dia bom, 40 dias. Imagina a logística. A água com vida para esse povo. O que acontece quando essa esquadra vem ser formada? O mundo europeu sabe. Sim. Portugal sabia que vinha para cá. Os espanhóis ficaram atentos que poderiam ir para lá. Portugal tenta tomar medidas e carrega a matéria de Albuquerque e dessa vez os holandeses disseram Salvador, não adianta, a gente vai para o centro econômico. E o centro econômico do Brasil era Recife Olímpico. Ou seja, são 50 navios contra 8 mil homens. Para você ter uma noção, só a naucapitânia da invasão holandesa tinha 53 bocas de canhão. Toda defesa de Pernambuco possuía 22 canhões. Matias de Albuquerque organizou a defesa com 22 canhões e eu estou dizendo para você, só um tinha mais de 50. Quando a gente começa a fazer as pesquisas, existem historiadores, existem registros da época que colocam que tentando desembarcar nesse fronte de Recife Antigo foram mais de 2 mil tiros de canhões. O que para a época é algo impensável. É colossal, Giovanni. É colossal. Porque não é só você trazer o canhão, você tem que trazer a munição do canhão embarcada do navio da Europa para cá. Foram mais de 2 tiros de canhões. 2 mil. 2 mil tiros de canhões e eles não conseguiram desembarcar. É tanto que eles foram desembarcar em Pão Amarelo, que é depois de Olinda e vieram em 2 falanges, 2 segmentos, falange errada, 2 segmentos diferentes, um pelo litoral, outro contornando ali o Rio Doce. O desembarcador de Pão Amarelo, ele só conseguiu desembarcar lá porque estava mapeado. Os holandeses sabiam que mais ou menos não tem aquele forte ali do Janga. Eles desembarcam lá e o holandês é interessante. Ele coloca os estrangeiros para desembarcar primeiro e quando desembarca, ele vai enfrentar uma resistência. As pessoas tendem a colocar que essa resistência foi pequena. Na situação, foi uma resistência à guerrilha. Eles vêm até Olinda, eles conseguem invadir em Olinda. E aí, um detalhe, eu gosto de pensar que o trauma de Salvador ajudou esses caras a evitar Olinda porque lá havia uma insistência gigante, tanto da nobreza quanto dos investidores que a sede desta invasão, a sede deste novo núcleo fosse em Olinda. Até porque Recife é uma cidade de comerciantes pequenos, de mascar. Todo dia estava em Olinda, né? Recife é um charco. Mas aí tem um problema. Olinda tem cidade alta, cidade alta não tem água e eles já estavam sequelados. E ainda tem outro detalhe. Olinda não tem proteção contra um ataque. As casas são espaças. Se você chega no alto da saia em Olinda, você observa o cerco de morros. Não tem como se proteger de um ataque ali. Era uma insanidade tentar se posicionar ali. não existia recurso para se proteger. Não tem como se construir um aparato de defesa eficiente em Olinda. É tanto que quando os holandeses vieram de Pau Amarelo, as tropas conseguiram segurar os que vieram pelo litoral um pouco, mas os que vieram ali para o Rio Doce, Jardim Atlântico, entraram em Olinda e foram bater lá na cena. Eles conseguem fazer essa primeira defesa. Matias de Albuquerque segue, porque não tinha como ele defender a Olinda. Ele recua, ele tenta uma outra defesa nesse espaço intermediário onde hoje você tem o Memorial São José, se não me engano o nome. Aquela parte ali perto do shopping em Tacarona. Sim, sim. Eles tentam fazer uma segunda defesa ali. Não é Memorial São José, mas escolhe o da Brindice Marinheiro, vai aparecer aí. Aí o resultado, ele pede e recua e Matias de Albuquerque sabia que o objetivo era lucro. Ele incendiou os armazéns do Recife. Antes disso, ele pegou o que pôde de produção de cana de açúcar, mandou para Portugal. ele colocou um navio que tinha para bloquear a entrada do corpo e por isso eles não conseguiram desembarcar em Recife. Ele manda tudo o que ele pode para a Europa, ele incendeu os armazéns para não deixar uma estrutura de suporte e sabiamente, e aí o mérito para o cara, sabiamente, ele abandona o Recife. André, mas abandonar a cidade é uma insanidade, é perder a guerra. não. Ele leva a tropa para o interior. Ele abandona e ele deixa os holandeses chegarem. Os holandeses dominaram o Recife, mas eles conseguiram ficar no maior sapão de Pernambuco. Os holandeses, quando eles dominaram o Recife, os holandeses dominaram uma força com todo respeito, que era o que Recife era. Exatamente. É tanto que o nome Mascate é pejorativo. Os holandeses se referiam aos recifenses como Mascate de forma pejorativa, porque se ele morava em Recife, aquele não tinha grana. Eles entram no alçapão. Até hoje, Giovanni, se você quiser chegar no Recife Antigo, tem que passar por ponte. Afogados, Boa Vista, Santa Mara, hoje, hoje, se nós tirarmos, se nós tirarmos a capa urbana do Recife Antigo e das ilhas de São José, de Santa Mara, é, você tirar toda a capa urbana, Giovanni, e dizer assim, eu quero olhar o chão, você tem um areal. E nesse areal, daquela terra, só consegue nascer duas coisas, que eu saiba, mangue e coco. Eles entraram ao sapão. Água ali, não é só o linda que não tem água, não. Água. Água lá tem, mas é salgada. Água do areal, que aí você tem as cacibas do Ambrose, Salve Indano são sete. Se você pegar o livro, o Barleus, existem, até onde eu sei, existem quatro Barleus em Pernambuco, dois em Brenan, inclusive um com exemplar colorido. O Barleus é, para mim, para o que é, Caspar Barleus, Caspar Barleus. Um no gabinete português de leitura e um em estado deplorável na Universidade Federal. Existem quatro Barleus, até onde eu sei, em Pernambuco. Se você pegar o Barleus e abrir no mapa do Recife, você tem a, é só você procurar a palavra puti e você vai encontrar as marcações das cacibas. Essa água, essa logra, ninguém consegue beber. Até o século XIX, ninguém conseguia beber essa água. Era água só para lavar a prática e dar para beber. E o fato do século XIX foi quando começou a chegar a tubulação. A água potável vinha ali do Varadouro de Olímpia. Ou de onde hoje é casa forte. Exato. Mais especificamente de Apipucos. De Apipucos, que tem a lagoa de Apipucos, a terra de Branca Dias ali. Era transportado de Apipucos para Recife. Que hoje já é longe de carne. Imagina naquela época. No barquinho remano. E o do Varadouro. Meninos, botem aí para aparecer para a galera um mapa visto em cima do Recife mostrando onde é o Varadouro para o Recife Antigo e onde é a lagoa de Apipucos para o Recife Antigo. O pessoal tem uma noção. Os holandeses invadem. Eles conseguem ocupar Recife em 1630. Mas, praticamente, eu gostaria de dizer todas, mas como não conheço todas, praticamente, Giovanni, todas as cartas que saíram dos holandeses para a sua capital na Holanda durante quatro anos foram cartas de penúria, cartas de mendicância, cartas de pedido de fome. você encontra muito o registro das doenças que vem a ser o escorbuto a maior delas. Por falta de vitamina C. Eles tiveram escorbuto em terra e o escorbuto, eles não conheciam as propriedades da vitamina C. Eles aprenderam na prática que levando para Fernando Noronho e os doentes, eles conseguiam se recuperar porque eles começavam a se alimentar. Quando você observa nas cartas as palavras refrescos, porque a alimentação deles basicamente foi pão de mais de ano, aquele tipo de gordura feito bacon, bacalhau era com esses caras. O bacalhau mesmo salgado era bacalhau envelhecido e as pessoas adoeciam. Aí você fala precisamos de refresco. O que é refresco? Talvez para a linguagem hoje nós façamos refresco que é um descanso, mas o refresco, Giovanni, é fruta e legumes porque não tinha. Eles ficavam... Eles não sabiam, mas você sabe por que em Fernando Noronho ficava um bolso? Porque tinha limão. Limão e caju. E caju, é. Limão e caju. E um detalhe, sabe qual o tratamento que eles tinham para o escorbuto quando ele avançava? Faca quente e se retirava as gingivas na faca quente. A pessoa ficava sem essa cobertura de pele e depois voltava a lutar. Eu vou falar isso pela primeira vez mas o impacto que teve esse cerco de Matias de Albuquerque durante esses quatro anos nas tropas holandesas foi quase que assemelhado ao impacto da peste que devastou metade do exército de Senaqueríbe que você encontra na Bíblia do exército assírio. Não tem essas proporções porque segundo o registro da Bíblia foi metade do exército. Se eu não me engano está em hebreu isso um anjo dos céus dos céus dos céus dos céus dos céus dos céus depois o mínimo vai achar em hebreus alguma coisa. Mas o que acontece um terço desse exército que eu citei como de oito mil homens eles ficaram sem condições são de luta. E um detalhe sabe o que é pior existe a fome a fome é desesperador no meio militar e militar você sabe que não gosta de passar fome mas a seda é pior e tem outra coisa a pior coisa é você olhar para o outro lado do rio e você ver o que pode salvar o alimento imagina o que é o cara com fome e não se atrever a pegar um barco atravessar o rio e colher a fruta porque ele sabia o inferno que estava do outro lado. E o pernambucano estava em casa exato. O pernambucano estava comendo todo dia dormindo todo dia e não estava nem gastando munição estava olhando só a desgraça novamente nessa sua fala a arte da guerra do Sul Sul conhecer a terra conhecer a si mesmo conhecer o mundo aí eu sei a resposta mas de novo vou lhe fazer uma provocação e como é que entra nessa história Johan Mauritsi de Nassau que para nós ficou conhecido como Conde João Mauritsi de Nassau que era um cava endividado que estavam cobrando ele com um livro porque vocês entenderam o que é cobrar como livro imagina que hoje eu fizesse postagem na internet e André paga meu dinheiro como não tinha internet os caras tinham escrito um livro com as dívidas da casa de Nassau depois de Nassau até refutou as refutações das infâmias da casa de Nassau o cara que estava endividado que era acionista da companhia das índrias ocidentais e que nunca tinha botado os pés no Brasil como é que entra Mauritsi de Nassau nessa história a partir de 1634 deixa eu só fazer uma observação nessa sua fala eu lhe provoquei você sabe por que primeiro só um detalhe Mauritsi de Nassau esteve aqui isso eu não sabia ele esteve aqui quando você observa as cartas dele uma das cartas ele coloca eu retorno a Recife e fico surpreso mas ele teve antes da invasão ele teve especificamente ele passou mais ou menos quase seis meses em 1633 entre 1633 e 1634 aí você não sabia ele pegou parte do cerco e foi embora ele era um investidor ele esteve aqui ele passou quase seis meses e retornou em 37 ele praticamente não tinha alternativa ele estava devendo até as calças e a companhia sabia que bem ou mal aquele cara tinha visão ele chega em 37 ele vem por falta de opção então é ele chega em 37 ele não encontra mais aquele cerco a resistência Matias de Albuquerque eu na minha leitura injustamente injustamente ele foi boicotado pela coroa portuguesa e ele foi boicotado pelo governo geral que estava em Salvador porque os holandeses começaram a tratativas de não intervenção e assim foi feito a resistência pernambucana a invasão holandesa ela foi pernambucana mas veja Matias de Albuquerque eu concordo que Matias de Albuquerque começou a ser boicotado mas ele começou a ser boicotado porque o nome Matias de Albuquerque estava ganhando tanta força que ele viraria um governador geral se ele fizesse assim aí o pessoal começa a pensar não mas é porque teve a traição de Calabar que tem até o livro de Chico Buarque que foi guerra Calabar a traição de Calabar não influenciou isso não o que influenciou isso é que se deixasse Matias de Albuquerque ele teria vencido os holandeses se ele quisesse virar aspas o rei do Brasil ele virava e outra coisa esse termo traição ele hoje é revisto na historiografia porque é o seguinte que Brasil Calabar traiu não eu estou usando essa expressão porque a expressão popular para vocês entenderem só o que eu coloquei aqui dizem que um dos pontos de convergência da vitória holandesa sobre os portugueses nesse momento aí teria sido o fato de que um cara chamado Calabar que era em tese ligado a Matias de Albuquerque teria passado para o lado holandês porque entendia que a dominação holandesa seria melhor para Pernambuco e teria dado os planos inclusive a localização é tanto que segundo a história oficial Matias de Albuquerque foi buscar Calabar em Porto Calvo ele foi garroteado e tal mas assim é uma história bonita é uma história bonita mas o que eu acho eu sou muito pragmático Matias de Albuquerque estava se tornando a figura mais importante do país e era e se o governo português e até mesmo o governo localizado em Salvador deixasse Matias de Albuquerque concluir a expulsão dos holandeses pouca coisa seria capaz de impedir que talvez Pernambuco se tornasse um estado independente eu digo estado um país se Matias de Albuquerque tivesse continuado na minha opção na minha opinião nós teríamos o Brasil e teríamos um país chamado Pernambuco exato e um detalhe só reforçando sua fala Matias de Albuquerque ele recebe o governo de Pernambuco mas ele não é o senhor de Pernambuco Duarte de Albuquerque é que é o senhor ele monta resistência no arraial do bom Jesus onde mais ou menos a gente acredita que é o centro da trindade ele monta estâncias ele monta estâncias que são núcleos pequenos para resistência ele bota a guerra de guerrilha para funcionar mas ele não em 36 antes de Nassau chegar já se começa um espaço de acomodações tanto é que Olinda não foi incendiada no dia da invasão Olinda foi incendiada muitos meses depois já tem virado em 1631 porque primeiro manda-se cartas para a Europa Holanda a gente pode tocar fogo os holandeses não que vai ser a capital Holanda a gente pode tocar fogo aí depois de muita deliberação toca fogo em tudo a incendiou Olinda fora que a carta levava 50 dias os brasileiros já estavam negociando a reconstrução de Olinda os pernambucanos em 1636 Nassau quando chega e assume a governança dois meses depois ele autoriza e começa a reconstrução onde já estava sendo reconstruído a grande sacada e verdade Nassau também era um bicho era santo ele sabia agradar todo mundo mas isso é agradável ele é o político habilidoso Nassau ele tornou aqui a sua habitação imagine você transformar um charco de 200 pessoas num povoado de mais de 5 mil se a gente observa o período nassoviano Giovanni eu tenho o primeiro concerto de música clássica das Américas eu tenho o marco zero de todo o mapeamento da América como a cidade o ponto de Recife aquele marco zero do Recife era o marco zero de todo o mapeamento tem inclusive uma placa de metal no local onde ele tomou como referência isso vieram pra cá astrônomos músicos cartógrafos o primeiro observatório astronômico da América foi aqui o primeiro estudo de doenças tropicais foi promovido na sal deixa eu só fazer um negócio aqui que os guias turísticos vão ficar com a erva de mim se um dia você vier para Pernambuco e for para o Recife que eu recomendo tudo bom Jesus praça do Arsenal lá tem a mais antiga sinagoga das Américas os guias têm mania de mostrar um antor chamado torre Malakoff e eu já vi várias vezes aqui foi o primeiro observatório astronômico das Américas isso é mentira pessoal os guias inventaram aquela torre Malakoff que vai estar aparecendo aí pra vocês na verdade foi uma referência a batalha de Sebastián Paul ali na guerra da Crimea não tem nada a ver realmente o primeiro observatório astronômico das Américas foi aqui mas não existe mais o prédio nem a torre Malakoff só para os guias ficar com raiva da gente e um detalhe quando a gente observa o Recife Antigo que o nosso Recife Antigo é novo você não tem mais construção holandesa talvez só aquela muralha do Recife Antigo exatamente o que acontece ele faz um projeto de urbanização chamado Mauritsi Stad o Brasil começa a conhecer tijolos Giovanni graças aos holandeses porque as construções eram de pedras esse tijolo mais largo ele começa a surgir no período holandês você vai ter a chegada de artistas aí você tem o jovem Franz Post chegando você tem Albert Eccalte chegando você vê o Brasil sendo materializado em imagens pelo europeu inclusive se for mostrado nas telas imagens romantizadas porque tem imagens que tem coisa que o cara viu na África e achou que tem aqui exatamente e um detalhe ele é tão esperto que essa arte produzida por esses artistas é uma arte de mercado é uma arte de apresentação do Brasil é uma arte de venda porque você tem mais de 200 quadros eu posso dizer que ele fez a primeira campanha de marketing do Brasil? pode eu nunca tinha pensado nessa perspectiva mas pode porque se você olha por exemplo os 200 e poucos quadros de Frans Postos você vai ter o que? engenho 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 e natureza e bicho bonito e ave e Frans Postos danava palmeira uma do lado da outra ele lá fazendo a tintazinha dele lá uma tinta pobre porque tanto é aquela escurecida o verde hoje é preto ele bota aquele céu holandês porque o céu brasileiro não tem aquela nova vocês vão achar esse esquadro tem no acervo do IRB do Instituto de Casa porque o que acontece ele bota um céu europeu nublado para facilitar o entendimento daquele que ele desejava que a imagem chegava ele mostra um engenho a pessoa que lá está recebendo açúcar alto preço faz eu quero investir nisso e ele coloca com o ecaute o nativo a fauna quando a gente observa as telas de ecaute as árvores estão cortadas o fruto está na florada na maturidade na sua podridão como se fosse explicar as frutas são abertas para mostrar por isso que eu tenho uma crítica construtiva aos professores de literatura que eles falam que o naturalismo brasileiro é do século XIX é não é nada o naturalismo brasileiro é de ecaute é do período holandês é século XVII exatamente e outra coisa você vê o indígena brasileiro sendo apresentado com a chegada do europeu porque você começa a ver a veste você vê a marca da varíola dos sobreviventes indígenas você vê a miscigenação quando tem uma índia segurando uma criança seu filho no braço e essa a tonalidade da cor da pele já é diferente é porque aí você já tem a miscigenação você tem o cafuso o mamelum exatamente a pluralidade desse Brasil que vai começando nesse período mas você sabe você sabe assim eu concordo com você é embora ele tivesse feito muita besteira em paulista na salda na Europa porque estava endividado até dar uma dor ele quando chegou aqui ele foi muito esperto ele foi esperto porque primeiro fez campanha de marketing segundo trouxe um ar aristocrático que faltava os senhores de engenho eles eram muito rudes mas todo cara queria viver na Europa e não podia então ele deu um ar aristocrático que o senhor de engenho podia se aproximar é tanto que quando você tem apresentação de música europeia que quem estava lá não era só holandês não tinha muito as damas da sociedade pernambucana começaram a querer se vestir que nem as europeias que não faziam o menor sentido então é como se ele tivesse dado uma gourmetizada no Recife a ideia da cidade maurice da maurice estádio não é uma cidade necessariamente física eu encaro como uma mudança de ato que o senhor de engenho disse eu quero ser isso é tanto que aquele senhor de engenho que mandava o filho estudar em Olinda que tinha a casa dele em Olinda e a rapariga dele em Olinda que isso era comum ele começou a fazer no Recife Antigo ele queria estar perto de Maurício de Nassau e aí o que é que acaba acontecendo sob o pretexto de fazer a captação desse povo para os holandeses Nassau meteu o pau a fazer obra pública e quem faz obra pública historicamente no Brasil gasta gasta e se gasta leva o seu e aí dizem as más línguas não é Giovanni que ele ficou bonitinho nessa história a ponto de em 3 anos pagar todas as suas dívidas e ainda mandar fazer um best seller de um livro com tiragem de 300 exemplar chamado Refutações às Infâmias da Casa de Nassau vai estar aparecendo com a imagem dele com a imagem dele dizendo que era mentira quem dizia que ele era verrado que ele não devia ele apenas não tinha pago naquele momento porque estava empenhado em fazer a conquista holandesa e deixou ele era esperto deixa eu aumentar o fogaré o cara começa a fazer esse tipo de coisa ele tem associados você vai observar no processo de redistribuição dos engenhos daqueles que fugiram daqueles que faliram você vai ver um processo de aproximação de gente que muitas vezes não tinha nada quando nós observamos os grandes senhores de engenhos que vai surgir no período Nassau vários deles foi como se fosse um pega na rua que se tornaram aliados do Nassau e até porque se você recebe o seu patrimônio de outro você fica dependente desse homem e tem outra coisa quando tanto Nassau foi embora o senhor diria reforçando essa sua fala desse ar de aristocracia de colocar uma visão no homem que estava aqui você coloca lá nos livros que ele criou o primeiro zoológico da América mas sabe como é que é esse zoológico não era todo dia que tinha visto não ele marcava a data e cada pessoa trazia seu animal exótico chegava lá um cara com um jacaré outro com uma capivara outro com uma onça amarrada lá e aí amarrava nos cantos e cada um ia pelas aves olhando o zoológico era uma forma de fazer com que essa nobreza da terra ou essa aquele que queria ser nobre de ir pra cá começar a se interagir com ele tem uma frase no sertão que o pessoal diz o gado só engorda na vista do dono é isso o que engorda o gado é o olho do dono uma das grandes sabedores na sal era manter o povo diante da sua vista principalmente aqueles que tinham força de mobilização e resistência ele criou ele criou o compadre como se fosse uma corte nos trópicos uma corte tropicalizada vamos dizer assim como diria Gilberto Freire e essa expressão de Gilberto Freire eu acho que é perfeita uma corte tropicalizada porque ele disse o que é que esse povo quer? esse povo quer se sentir chique então o que é que esse povo quer? esse povo quer se sentir chique quer se sentir europeu e o que é que e eu complemento o que é que faz o povo vibrar muitas vezes? pão e circo é tanto que ele fez um boi voar exato só pra vocês entenderem o boi voador não é um boi mesmo é um negócio empalhado que na inauguração eu não me lembro o nome da ponte agora é a ponte que liga o Recife ela tem que sair do Palácio do Campo das Princesas não lembro pronto a Ponte do Arco que não era Ponte do Arco na época ele passou um cabo lá fez um cenário um espetáculo botou uma carcaça de boi empalhada botou o boi pra voar a galera já estava cheia dos quequels de rum que ele trazia cobrou dinheiro ele fez literalmente a primeira festa Open Bar do Brasil isso não é brincadeira não pouco antes ele mandou vir um navio das Antilhas trazendo um rum que era um rum de excelente qualidade chegam o cara pagava pra estar naquela área da Ponte do Arco que vai estar aparecendo hoje como é pra vocês tacou-lhe cachaça nos caras quando eu ali perto de meia-nóis diz agora o boi vai voar e o boi voou ali estou na melhor festa que eu já fui em outra carne e tinha tanta cana Giovanni que tem gente essa história do boi voador sobreviveu porque tem gente que paga que o boi voou que o boi voou que não era cheio do merengue cheio do carro e bicho ele foi tão esperto que ele fez o que muito político faz até hoje o que é que o político faz até hoje época de eleição vai pras festas beber com o povo bota a banda pata-cachaça que aí Nassau fez isso no século XVII Nassau fazia marketing político quando ninguém falar de marketing político que esse método tem que ser dado a ele e outra governar na guerra é uma arte governar na paz é uma sorte gostou dessa frase? essa é boa gostou dessa frase? essa merece destaque aí inventei agora não tem no Google acabei de criar agora mas é um fato se talvez Nassau tivesse assumido Salvador ele seria uma vírgula na história se Nassau tivesse assumido na época que os holandeses embarcaram em Palma Amarelo ele seria uma vírgula na história mas Nassau foi o cara com as ideias certas com a necessidade que é necessidade de fazer o homem tem que fazer dinheiro no momento certo qual é o momento certo? o momento em que os portugueses queriam tentar a paz com os holandeses na verdade nem os portugueses a Espanha estava perdendo tanto dinheiro com essa putaria que ela disse bicho é melhor ganhar 50% de 100 do que 100% de zero e aí Nassau chegou e outra no momento que era necessário criar uma figura que suplantasse a figura de Matias de Albuquerque porque tem muito isso também e censar Nassau era impedir que Matias de Albuquerque criasse um Estado e outra coisa Giovanni tem tudo isso mas todo governante tem que ter dois minutos de sorte se a gente observa o ano que Nassau chegou ele chega em 37 se você faz um cálculo em 1640 o que é que está acontecendo? a união ibérica é diluída sim porque Felipe II morre Portugal recupera a autonomia Portugal volta as boas com a Holanda ele celebra uma paz e ele garante ele tem isso a rebote para ele porque Portugal diz está tudo certo é tanto que nos termos da conferência de Antuérpia Portugal sequer questionou a permanência dos holandeses em Recife ele disse não vocês vão continuar nos dando o privilégio do açúcar meu amigo quero é dinheiro quando ele formalizou com o governo geral em Salvador a paz o que aconteceu? ele dominou de Sergipe a Maranhão qual era a preocupação portuguesa na paz? a preocupação portuguesa na questão da paz não era o Brasil não era o açúcar era os escravos porque lembre-se que Nassau quando chegou aqui ele fez para produzir açúcar eu preciso de gente para produzir gente eu preciso de escravo e para comprar isso eu vou comprar Portugal ele partiu para a África ele dominou praças portuguesas e garantiu esse canal para trazer africano e outra coisa ele pega o cara que estava saindo da guerra o dono de engenho falido com a mão na cabeça precisando criar filho que perdeu escravo porque meio mundo fugiu para o danado do quilombo ele traz os escravos e diz vamos comercializar? o que você está precisando? não, eu estou falido estou sem dinheiro estou sem escravo peraí bicho e as amizades? deu crédito deu crédito que era com o português pum está precisando de africano? tom está precisando de dinheiro? e outra coisa compadre ele na sal ele resolveu um problema que o europeu tinha qual foi o problema? não era possível no Brasil português ou no Brasil da União Ibérica não era possível liberdade religiosa por quê? porque o Estado português e o Estado espanhol eram intrinsecamente vinculados à igreja mesmo com a expulsão da Companhia de Jesus não tinha como você desassociar isso e grande parte do capital de investimento europeu estava por exemplo na mão dos judeus como é que eu posso querer o dinheiro desse cara se eu não permito que esse cara mora no meu país se eu só quero em Portugal tem o conceito do cristão novo que era o judeu o judeu que tinha que se converter aspas oficialmente o judeu dessa décima geração é o catolicismo mesmo que a gente saiba que internamente ele continuava tendo as suas práticas o xabá a peça mas ele tinha que publicamente se converter ao catolicismo porque eu não quero sua religião mas eu quero seu dinheiro foi o que o Nassau disse no Brasil holandês liberdade de culto isso não era ruim para o europeu não porque resolviu um problema do europeu olha eu quero negociar com você a igreja não quer ir em Portugal mas no Brasil está tudo certo é tanto que uma das na minha opinião uma das grandes besteiras que fizeram quando expulsaram os holandeses daqui foi restringir a liberdade de culto porque o que foi que os judeus pernambucanos fizeram pegaram o dinheiro deles foram para New Amsterdã Nova Amsterdã investir lá e criaram uma cidade cosmopolita do mundo pouca gente sabe mas a base econômica do que hoje é Nova York nos Estados Unidos na época Nova Amsterdã como era chamado na época foi daqui foi sair daqui quando o pessoal diz não é porque o desenvolvimento do norte dos Estados Unidos está nos colunas do Mayflower pessoal que começou a ser perseguido na Inglaterra por Henrique VIII quando Henrique VIII caiu que voltou aquela perseguição aos protestantes aquele pessoal que veio ele veio para fazer colonização de povoamento mas a base do investimento econômico em larga escala pelo menos na área de Nova York Massachusetts é de judeu pernambucano é de judeu que estava não vou dizer pernambucano judeu nordestino que estava aqui no período na Soviane no período holandês resolveram o problema e quando os holandeses foram embora criaram um problema e outra coisa eles não só restringiram a liberdade de culto quando houve a retomada como a inquisição veio para cá duas vezes o tribunal do santo ofício veio bater na porta aqui duas vezes você sabe que em Pernambuco teve versão do índex librónio proibitório o índice de livros proibidos pela igreja católica e eles fizeram uma versão made em Pernambuco que era para restringir as publicações que iam de encontro aos dogmas católicos mas isso depois que os holandeses foram expulsos e o Jovan estava falando estava lembrando de uma coisa como nós somos plural nós falamos isso constantemente e muitas vezes nós não paramos para tentar essas pluralidades quando nós observamos o nosso idioma português ele tem muita base vocabular vindo do mundo árabe e nós temos culturas cotidianas nossos que muitas vezes estão se perdendo nesse mundo urbano mas que vem também do mundo judeu por exemplo quando eu era criança a gente via muita água de jarra Beto lá em Exu quando a gente ia beber água os mais velhos pegaram aquela caneta de alumínio primeiro mexia para acordar a água eu fiz muito isso no meu sertão quando você ia beber aquilo ali é judeu porque se existia o judeu da época logicamente existia uma mentalidade propagada já nesse século XVI de que muitas vezes os espíritos vindo estavam na água adormecida era preciso acordar na água para que você pudesse tomar é tanto que os mais velhos lá no meu sertão eles não deixavam dormir com um copo d'água na capuceira da cama porque eles achavam que essa é a tradição judaica sabe uma outra tradição judaica que a gente pouco percebe no nosso sertão ainda tem você quando chega na própria porta da casa você para um segundo você já reparou tem gente que vem para com dois pés juntos para entrar por quê? por causa do toque eu acho que é nem sujar fugiu o nome agora os judeus eles tem um simbolizinho na porta que eles param para tocar eles tocam e entram a gente não toca mas aquela parada é judaica agora você fala no mundo árabe tem gente que diz que o pernambucano fala cantando aqui no nordeste as pessoas já falam é que a gente fala cantando isso é a influência do mundo árabe a forma árabe de falar ela acabou se incorporando a gente agora também a gente não pode deixar de fazer a gente nosso vocabulário é extremamente influenciado pelo elemento negro africano que foi trazido como escravo nossa culinária a gente com muita coisa de influência africana o indígena também palavras do nosso dia a dia pipoca por exemplo é uma palavra de origem indígena o hábito do banho que nós herdamos do indígena que o europeu não tinha esse hábito do banho a gente herdou aqui do indígena o nosso sincretismo religioso eu acho que o nordeste brasileiro deve ser a de maior sincretismo do mundo porque a mesma pessoa que está celebrando o feriado da Nossa Senhora da Conceição está fazendo a fériada em Emanjá que no sincretismo religioso seria o equivalente da Nossa Senhora da Conceição e ele pede proteção a São Jorge pede proteção a Ogum e isso também é muito plural eu acho que é por isso que é tão bonito é tão bonito e o Berto Freire o gênio de Apicú eu discordo da vocação política de o Berto Freire mas eu bato palma para a análise que ele fez da formação da sociedade nordestina e essencialmente da Inabucana no livro dele Casa Grande e Senzala no capítulo 4 terceira linha ele diz que a sociedade brasileira somente a sociedade nordestina tem três pilares ela é uma sociedade miscigenada patriarcal e híbrida patriarcal porque o homem sempre tinha destaque híbrida porque a distância entre a Casa Grande e a Senzala são de dez passos mas miscigenada porque não existe uma cultura nordestina pura não existe um homem nordestino puro não existe uma língua nordestina pura o homem a língua a cultura nordestina é uma mistura de tudo que você tinha de língua cultura e homens do mundo do século dezessete dezessete eu acho essa leitura de Humberto Freire perfeita muito perfeita vamos para que agora vamos derrubar os holandeses a gente tem que terminar porque já está chegando no final vamos derrubar os holandeses vou deixar com você e por que diabo é que a gente já sabe que eles foram expulsos houve uma ruptura mas se estava tudo bem de Portugal e Holanda por que é que eles foram expulsos o que acontece primeiro a arrecadação de Nassau começa a cair e o empreendimento tem que dar lucro acompanhando o comércio ele retira Nassau manda três para o seu lugar e aí o aperto começa começa a cobrar empréstimo usando a linguagem de hoje quando alguém pede dinheiro para alguém emprestado e essa pessoa empresta ela é a pessoa melhor do mundo quando vai cobrar ela é a pior do mundo basicamente o que acontece aqui em Pernambuco quando o arrocho vem o crédito diminui paga o que deve aqueles que eram senhores de engenhos eles vão olhar para um lado e essa é a minha leitura vão olhar para o outro e vão dizer peraí eu não tenho como pagar eu não tenho como pagar então é o seguinte se o credor sumir o débito some vamos retirar os holandeses vem a guerra de reconquista essa guerra de reconquista que vem pós-Nassau é uma guerra que tem seu nascedor com o povo de Pernambuco vai ser uma guerra que ela do ponto de vista para os holandeses ela traz o caos porque dessa vez ele enfrentou a lógica guerreira do homem europeu ele enfrentou a dinâmica de luta do indígena com seus frecheiros com aquele ataque imprevisto e ele também agora tem a lógica de luta do africano você vai ter ao meu ver Javon eu não consigo achar exemplo disso pela primeira vez na história do mundo um exército onde você encontra as três bases humanas lutando com as suas características de luta contra o único exército as tropas holandesas que estavam aqui eles enfrentaram o inferno Javon porque você tem a flecha você tem o arcabuz e você tem um golpe de capoeira e as tropas holandesas estavam acomodadas por anos de paz exato e outra coisa aquele exército que invadiu não era o mesmo o alistamento ele durava três anos eles se tornaram os homens livres e os comerciantes não era o mesmo você tem a batalha das guararapes você tem tatabocas você tem inúmeras guerras o fim dos holandeses é restrito novamente as ilhas do Recife Antigo eles derrubam praticamente toda a cidade para poder avistar melhor o inimigo e eles tem a sua remissão esse ciclo é fechado você tem uma retomada é tanto que você não tem construção holandesa no Recife Antigo se alguém disser esse prédio é holandês está me vindo porque não tem construção holandesa foi tudo devastado e o pouco que sobrou caiu no século XIX com o processo de reurbanização da cidade resultado você tem essa tomada que é uma luta nativa e que no finalzinho Sabe aquele cara que chega no oba-oba no finalzinho Portugal porque o que Portugal faz? ganharam se eu não me apresentar fico independente eu perco tudo vou lá aí chegou os navios resolveu a rendição e na mentalidade pernambucana durante muitas décadas o pernambucano ele era um independente que resolveu se manter vinculado a Portugal é o que eu ia dizer isso foi tão forte em Pernambuco que no século seguinte você vai ter uma série de guerras libertárias em Pernambuco baseado nessa ideia de que Pernambuco era um estado independente nessa posição dos holandeses se você pega por exemplo a guerra dos mascados 1710 se eu não me engano você pega depois todas as revoluções libertárias do século ali 1817 são os ideais libertários que o pernambucano acreditava que era um estado independente ele achava que por direito histórico é tanto que tiveram a preocupação de sair cortando o território português o território português é um território pernambucano o Pernambuco hoje ele não é o que era a capitania do Pernambuco pegaram deram um pedaço para a rua deram um pedaço para não sei quem justamente para diminuir a força do Pernambuco deixa eu fazer uma provocação dizem que os holandeses que vieram na primeira leva e que acabaram saíram do serviço militar casaram viraram comerciantes dizem que eles não estavam muito afim de entrar em guerra a favor dos seus irmãos porque isso atrapalhou o comércio é verdade que eles eram assim bicho eu não quero saber para que o povo vendeu o que era vendeu exato aconteceu isso com o pai exatamente é aquele tipo de homem muitos deles que dizem olha o que me interessa é a sobrevivência econômica quem ficar aqui está tudo certo eu não quero saber quem tocou fogo no mal eu quero comer peixe cozido exatamente exatamente aí os holandeses se arrombaram porque olharam para outros holandeses e disseram ei bicho vamos não vamos lutar por que porque eles querem me tirar daqui se tu compra a mim se tu sair eles vão comprar a mim vão e Giovanni a história ensina que bala machuca é e outra bicho olha eu vou falar um negócio aqui sem identificar eu e André nós somos amigos há mais de 20 anos a gente se conheceu em outras realidades em outras situações quando eu conheci André trabalhava arrancando roça de maconha para a polícia militar no meio do sol então não vamos entrar em detalhes que não interessa tá certo se eu tiver mentindo diga que o padre eu conheci André em outra situação de vida minha e dele e bicho quando você está numa fã da juventude se o cabra disser rapaz nós vamos fazer um estirão é que você faz mas depois de um tempo você casa tem filho constitui família eu ganhei peso ele não ganhou ainda você passa a apreciar outras coisas você que é rapaz os holandeses já estavam aqui há 7, 8 anos cabia querer saber literalmente eles se acomodaram é exatamente exatamente aí Portugal retoma e porque é rapaz aí joga a câmera pra lá só um estúdio pegar um copo d'água não corte não deixa rapaz deixa assim bota a legenda professor André Carneiro abandonou o professor Giovanni Moraes para ir ao toalete vamos deixar aí faz pato por isso que é podcast por isso que é divertido e aí nesse período da expulsão dos holandeses é de onde vem as bases da formação do exército brasileiro o exército brasileiro até como forma de de dizer que foi uma luta do estado e não de Pernambuco o exército brasileiro ele tem a batalha dos guaranapes como o marco o montes guaranapes fica aqui na região metropolitana do Recife depois do aeroporto o vídeo que eu vou mostrar na foto aí ele toma isso como a base do surgimento do exército brasileiro tem Antônio aí que acabou de sair do quartel tem menos ainda não deixou de ser militar eu acho que Antônio ouviu falar muito na batalha dos guaranapes né Antônio besta de formação do exército brasileiro mas eu tenho uma opinião sobre isso Portugal precisava tirar a ideia de que Pernambuco era independente que Pernambuco se tornou independente Portugal precisava criar a ideia de que a expulsão dos holandeses não foi um fenômeno autoctone não foi um fenômeno de Pernambuco mas sim um fenômeno do estado que é mentira é mentira é aquela história do alguém limpou o mato alguém plantou o milho alguém limpou de novo alguém agorou na hora de colher o dono da terra chega e diz veja minha plantação como é boa então um dos mecanismos dos inúmeros mecanismos que Portugal usou para tentar demover essa ideia de que Pernambuco era um estado independente era aspas um país Pernambuco meu país como se diz até hoje foi justamente a ideia de que a unidade nacional vê como política tem um negócio interessante na história a unidade nacional surge em Pernambuco a unidade do exército brasileiro surge em Guararapes amigo o que menos tinha era a saudade de Portugal exatamente lutando concorda com o pai? exatamente praticamente nada você tem muito indígena você tem muito africano você tem muito senhor de terra endividado a base de Guararapes é toda essa você não tem um exército formal na mecânica que nós entendemos hoje em dia essa questão da invasão holandesa é um dos marcos históricos não só significativos para a história pernambucana mas para a história do Brasil porque quando você observa o século XVI o século XVII e boa parte do XVIII só para o pessoal século XVI mil e quinhentos século XVII mil e seiscentos século XVIII mil e setecentos pronto você observa que nas escolas o que é estudado a sua centralidade está na região nordeste o termo nordeste ele não existe sim o termo nordeste é uma criação que nós começamos a observar na literatura na historiografia a partir de 1910 ele é um termo que nenhum nativo da época falava nordeste era norte ou sul e pronto mas é boa centralidade nessa parte geográfica é Bahia é Maranhão é Recife e por aí vai as grandes lutas libertárias do Brasil são nordestinas e após a independência os focos vamos dizer assim que ganham mais destaque na política são são nordestinos se você parar para pensar pronto vamos pegar aqui vamos pegar aqui o exemplo da insurreição pernambucana de 1817 se você fizer a leitura só da criação intelectual contando a insurreição pernambucana de 1817 não deixa nada a dever a revolução francesa exatamente os franceses tinham Diderot de Lambert tinham os enciclopedistas e Pernambuco tinha intelectuais que acreditavam que Pernambuco era um estado independente fazendo isso eu brinco dizendo que se os portugueses não tivessem chegado ali no finalzinho da guerra de expulsão dos holandeses a probabilidade de Pernambuco se tornar o que por exemplo Uruguai se tornou era muito grande e nós teríamos um estado forte nós teríamos um país forte porque o Pernambuco era representante de boa parte da produção de açúcar do mundo do mundo e Pernambuco tinha aprendido a ser europeu com nação e complementando eu vou mais adiante logicamente isso vai gerar polêmica isso gera debate é historiografia e o que nós aprendemos a nossa geração aprendeu na ideia de debate toda contribuição é bem-vinda não só Pernambuco lembre-se que no período nassoviano a extensão holandesa vai do Segipe até a boca do Maranhão ou seja é um território muito maior os portugueses se apressaram em chegar mas foi na trave mas eu falo Pernambuco porque assim não adianta você ter o território sem ter a liderança política a Bahia tinha Pernambuco tinha o Ceará depois acabou desenvolvendo também essa liderança política mas assim nada era tão forte quanto Pernambuco nada era tão forte a ponto de que se você prestar atenção Pernambuco não criou só uma ideia de independência Pernambuco criou um modelo econômico que quando o açúcar entrou em crise ele suplantou esse modelo econômico por outras coisas e Pernambuco criou um modelo cultural exato certo você pega o movimento armorial o movimento armorial é uma tentativa de resgatar valores culturais que Pernambuco só criaram no século XVII só que deram uma portuguesada vamos dizer assim misturada com o sebastianismo mas Pernambuco tinha música Pernambuco tinha cultura Pernambuco tinha homens acostumados com a luta Pernambuco tinha portos e tem até hoje portos próximos da Europa é muito mais perto sair daqui de Pernambuco para a Europa do que sair de São Vicente até hoje as aeronaves que saem de São Paulo sobrevão e cruzam ou de Natal ou de Recife para depois pegar então eu acho que nós seríamos um estado de dependência você está pregando a independência só porque não são dois historiadores antes de sermos juristas nós somos historiadores são dois historiadores conversando sobre isso mas que era uma tendência natural era o Europa Budi També como é o nome do Frei Caneca Frei Caneca tem um texto de Frei Caneca eu acho que é a Europa Budi També tem um texto dele no Europa Budi També que inclusive tem uma copa um facsímulo lá na biblioteca da Faculdade de Direito do Recife eu li na minha época de estudante de Direito já onde ele faz referência uma comparação do que se criava em termos de cultura aqui em Pernambuco de escrita de música e tal e o que se fazia na Europa porque assim a insuação Pernambuco de 1817 ela tem muito da Revolução Francesa ela tem muito da independência dos Estados Unidos e tem um texto de Frei Caneca onde ele faz uma comparação da importância da cultura na Revolução Francesa entendeu na independência na guerra de independência dos Estados Unidos é que seria 13 colônias inglesas da América que depois viraram Estados Unidos e aqui e Pernambuco não estava atrás o que é que faltava talvez a Pernambuco eu acho que faltava a Pernambuco a querer bancar o risco porque assim você chegar para um comerciante e dizer bora bancar o risco aí o cara diz minha irmã deixa quieto e outra coisa faltava bancar o risco e algo que prejudicou todas as revoltas e revoluções aqui faltava uma unidade de interesse sim porque todas as outras revoluções eu não gosto do tempo de revolução todas as outras revoltas que nós tivemos determinadas classes sociais abandonam no meio do processo até porque eles veem o que é mais vantajoso é porque a ideia de perder os anéis para não perder os deles porque quando a coisa pega na uva-uba no discurso vamos para a guerra vamos para a guerra é arretado aparece valente de tudo quanto é forma é mais quando o negócio se estende quando a pólvora o cheiro da pólvora chega quando a fome bate no estômago e o sangue dá na boca é só para os guerreiros isso é verdade e outra amigo de guerra não é todo amigo não exatamente eu digo isso porque eu estou diante de um amigo de guerra que quando o negócio complica o cabo a serra fileira para dizer que vai o briar com você muita gente diz para o briar na hora do combate guerreiro de voz guerreiro de voz é muito fácil guerreiro de ação é outra coisa totalmente diferente compadre eu estou muito feliz com esse nosso debate depois galera botem aí nos comentários o que é que vocês acharam o que é que vocês concordam o que é que vocês discordam o objetivo do JustCast nesse episódio específico de história é suscitar o debate é promover o debate e eu estou esquivando meu pitaco diante dos maiores historiadores do Brasil então peço desculpa carnê que eu quem sou dá um pitaco aqui perto de você mas a gente se empolga acaba conversando e a história é uma ciência sempre em construção a história é sempre uma ciência aberta não existe uma verdade universal sobre a história nem uma verdade definitiva conceitos históricos que eu e André tínhamos na nossa época de faculdade de história hoje seriam absurdos e conceitos que hoje são absurdos que hoje são vados no passado era absurdo enfim então botem nos comentários se vocês acham é sempre bom que você discuta discutir não é brigar discordar não é se tornar inimigo discutir é debater com base em ideias e respeitar que o outro e respeitar que o outro possa pensar diferente de você e esse é um dos objetivos do JustCast como sempre André eu sempre deixo para que meu convidado encerre o nosso programa então vou pedir a você que faça o encerramento já queria agradecer demais essa possibilidade eu sou fã de conversar com grandes intelectuais e por óbvio eu já unia muito feliz então para mim eu estou conversando com um dos maiores intelectuais que eu conheço não só um autor de livro não só um historiador não só um jurista não só um professor de direito mas um cara que tem uma bagagem de leitura que se eu tivesse dez vidas eu não teria então muito obrigado pela honra Giovanni eu queria agradecer eu estou em casa eu estou no Jus 21 eu considero uma extensão da minha casa eu estou junto dos amigos participar de um debate com você é sempre uma alegria porque faz a gente voltar no tempo faz a gente voltar no tempo do tempo que pegava a Kombi para ministrar o interior do tempo que a gente tinha as nossas ações em cursinho que a gente começou quem começou no período não tinha vídeo online está no aula para duas mil pessoas para vestibular eu tenho você como alguém que defende a educação eu tenho você como alguém que defende cultura eu tenho você como alguém que a todo tempo e pagando às vezes grandes preços você defende não só a verdade mas você defende o conceito artesanal de justiça e conversar sobre um assunto que é tão caro para a gente que é a nossa história é também lançar uma esperança que nós temos que por mais que muitas vezes parte do Brasil lance pedras nós temos a ideia de que educação de fato liberta não essa educação que muitas vezes vem de reboque não sei nem como expressar mas é educação que traz uma reflexão que traz um debate eu percebo esse momento como uma forma de tentar levar um pouco mais de cultura um pouco mais de ciência porque historiografia é ciência e aí eu sou grato não só a você a Maurício mas a família de hoje é muito bom esse tipo de iniciativa e não é só bom é necessário porque começamos a escutar muito silêncio acadêmico e começamos a escutar muitas vozes estranhas ao conceito que nós aprendemos do que é ciência valeu muito obrigado cheio para quem for de cheiro um abraço para quem for de nós e não é só bom e não é só bom Abertura